E o Ministério da Saúde informou que mais de 500 municípios brasileiros foram selecionados para começar a vacinação contra a dengue pelo SUS a partir já de fevereiro. Mas nenhum deles fica nas regiões oeste e noroeste do estado, onde estão Arastatuba, Rio Preto e também Presidente Prudente. A Renata Dias ao vivo tem as informações e vai explicar pra gente por que então nós ficamos de fora. Boa noite, Renata. Boa noite, Rodolfo. De acordo com o Ministério da Saúde, houve alguns critérios para a escolha dessas cidades. E o principal deles foi o risco de endemia, ou seja, essas cidades tiveram um alto número de casos de dengue, tanto no ano passado quanto neste ano. São cidades também com mais de 100 mil habitantes e com a predominância do vírus tipo 2 da doença. A lista dos 521 municípios foi divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. E nenhuma dessas cidades ficam localizadas nas regiões oeste e noroeste paulista, onde estão Arastatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. E lembrando que no ano passado o Presidente Prudente viveu a sua pior epidemia de dengue de toda a história. Foram mais de 37 mil casos e 24 mortes, mas mesmo assim a cidade não entrou na lista do Ministério da Saúde. A vacina que é dengue vai começar a ser aplicada no mês que vem em crianças e em adolescentes de 6 a 14 anos. Ela será feita em duas fases, serão duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Lembrando que o Brasil é o país com mais casos de dengue em todo o mundo e as autoridades de saúde já alertaram que em 2024 vai ter uma epidemia da doença. E o Brasil também vai ser o primeiro país do mundo a oferecer uma vacina pelo sistema público de saúde, Rodolfo. A gente espera que as doses sejam ampliadas e que mais municípios possam realmente receber essa imunização que é importante. Obrigado pelas suas informações e fica aquela dica, né? A gente tem que continuar, então, tendo aqueles cuidados, limpando os quintais para a gente poder combater essa doença que é tão terrível. Então, por enquanto, nada de vacina aqui para a nossa região.